Meu choro não é nada além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A ponte não avança como o vernaval Tem joga na avenida que eu não sei qual é Piratas super-homem cantam no calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um anjo solta-se no chão Na chuva de confesso deixo a minha dor Na vida eu deixei mais A pele preta e a minha voz Na vida eu deixei mais A minha vaga, a minha filha A minha casa, a minha escondidão Joguei com o outro que eu deixei mais Que vem a régua e me livre do resto dessa vida Na avenida duro até o fim Mulher do fim do mundo Eu sou em vôo até ouvir cantar Meu choro não é nada além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como o vernaval Tem joga na avenida que eu não sei qual é Piratas super-homem cantam no calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um anjo solta-se no chão Na chuva de confesso deixo a minha dor Na avenida eu deixei mais Na avenida eu deixei mais A pele preta e a minha voz Na avenida eu deixei mais A minha fala, o meu fim e o meu A minha casa, a minha solidão Joguei do rosto do terceiro andar, quebrei a cara no meu filho O resto dessa vida, nada muda a dor até O fim, mulher, do fim do mundo Eu sou, eu vou até ouvir cantar Mulher, do fim do mundo Eu sou, eu vou até ouvir cantar Cantar, eu quero cantar Até o fim, me deixem cantar Até o fim, até o fim eu vou cantar Eu vou cantar, até o fim Eu sou mulher, do fim do mundo Eu vou, eu vou, eu vou cantar Me deixem cantar até o fim Me deixem cantar até o fim Me deixem cantar Me deixem cantar até o fim Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar き me deixem cantar Obrigado.